Christine Boisson, atriz de Emanuele, morre aos 68 anos. Arumutucar Notícias A atriz francesa Christine Boisson, conhecida pelo papel de Marie-Ange no filme erótico Emanuele de 1974, morreu aos 68 anos na última segunda-feira, dia 21 de outubro. A informação foi confirmada por Juliette Kowski, filha da artista, a agência France Press. Segundo Juliette, Christine estava em uma casa de repouso e morreu devido a uma doença pulmonar. A francesa ainda era menor de idade quando foi escalada como Marie-Ange. Baseada em um romance de mesmo nome, Emanuele conta a história de uma jovem francesa na sociedade de Bangkok. Emanuele foi um grande sucesso de bilheteria em seu país e inspirou vários remakes, incluindo um novo filme em 2024. Christine participou de dezenas de filmes ao longo de sua carreira como atriz. Além de Emanuele, ela ganhou notoriedade no drama Ítalo-Francês, Identificação de uma Mulher, de 1982, filme de Michelangelo Antonioni. Em 1984, ela recebeu o Prix Holmes Schneider, um prêmio concedido anualmente a uma jovem atriz na França. A atriz também fez parte dos elentos de filmes como O Segredo de Charlie, de 2002, e Confissões de um Tira, de 1974, estrelado por Alain Delon. No teatro, atuou em peças como The Seagull e Voal. É com pesar que comunicamos o falecimento de Christine Boisson, atriz de Emanuele, aos 68 anos.